Querida família Redivida, uma linha para alinhar quem caminhar, imaginar como uma ida numa grande nau, como se fosse para superar cada degrau. Aparar a aresta é o que resta, ser conciliação, atenção nos detalhes, eliminar a saliência por meio da ciência do silêncio, tão difícil manter no tom o que é dom, dizer na praça o que é graça, a visão da fé sem ver a quem. Vou investir esforço e empenho, porque este tesouro que tenho, na realidade é uma conquista, experiência que se avista, vem da val imenso de felicidade, em sua busca permanente da verdade. Quem diria, quem diria, que ao contar para onde ia, era preciso que um dia a alma deixasse de ser fria. Mariana Monteiro, para a Rede Vida, multiplique gestos de amor.